Dizem-nos, a função f de x está desenhada abaixo. Sublinhe o intervalo onde f' de x é maior do que zero e f' de x é menor do que zero. Então, para já queremos encontrar um intervalo onde f' de x seja maior do que zero. f' de x é a primeira derivada da função f, ou seja, representa o declive da função f. Portanto, nós queremos pontos no gráfico, nós queremos um intervalo onde as derivadas, onde o declive das retas tangente ao gráfico, sejam positivas. Isto também corresponde a um intervalo onde a função seja crescente. Então, aqui nesta zona, os declives, reparem, os tangentes aqui têm declives negativos. Aqui depois vamos ter um declive zero e, a partir daqui, começamos a ter declives positivos. E reparem que também corresponde a uma zona do gráfico onde a função é crescente. Depois, a partir daqui, voltamos a ter declives negativos. Portanto, a zona onde f' de x é maior do que zero, onde a derivada é positiva, é esta zona, que vai mais ou menos aqui deste ponto e vai até este ponto. Portanto, é este intervalo aqui. Mas, além disso, pedem-nos um intervalo onde a segunda derivada seja negativa. Reparem, para a segunda derivada ser negativa, quer dizer que f' tem de ser decrescente. Ou seja, os valores da derivada são positivos, mas vão ser cada vez menores. Então, vamos ver onde é que isso acontece. Ah, e o facto da segunda derivada ser negativa também mostra que isto tem de corresponder a uma zona do gráfico com a concavidade virada para baixo. Então, reparem. Aqui nós temos derivada zero. Temos um declive zero aqui na tangente ao gráfico. Depois, à medida que nós vamos avançando, nós vamos ficando com declives cada vez maiores. Portanto, aqui nesta zona, o declive está a aumentar. Portanto, não temos aqui uma segunda derivada negativa. Contudo, quando nós passamos aqui, talvez por volta do ponto x igual a zero, aqui o declive é aparentemente maior do que 1, mas depois, à medida que nós avançamos, começamos a ter declives cada vez menores. A reta tangente vai ficando cada vez mais horizontal até chegar a este ponto em que nós temos declive zero. E daqui para a frente, a derivada já não vai ser positiva. Portanto, uma zona onde a derivada é positiva e a segunda derivada é negativa é aqui esta zona. Aqui, que vai aproximadamente aqui do ponto zero até aqui este ponto onde a função atinge um máximo. Reparem que esta é a zona onde a função é crescente e, além disso, tem concavidade virada para baixo. Muito bem. Vamos fazer mais um. Então, mais uma vez, temos aqui uma função f, cujo gráfico está desenhado aqui embaixo, e queremos sublinhar o intervalo onde a derivada é positiva e a segunda derivada é negativa. Portanto, mais uma vez, nós queremos um intervalo onde a função seja crescente. Reparem que ela vai ser crescente aqui nesta zona, onde o declive das retas tangentes ao gráfico são positivas, para que a derivada seja positiva. E, além disso, essa derivada vai ser cada vez mais pequena, porque a segunda derivada é negativa. Quer dizer que a derivada está a decrescer. Ou também podemos pensar que a segunda derivada é negativa em zonas onde a concavidade é virada para baixo. Bem, mas aqui a concavidade é sempre virada para baixo. Portanto, aqui neste intervalo, que vai aqui até este ponto, neste intervalo aqui, nós temos, por um lado, derivada positiva, ou seja, a função é crescente, as retas tangentes ao gráfico têm declive positivo, e, além disso, esse declive vai ficando cada vez mais pequeno à medida que nós avançamos. Reparem que aqui o declive é mais ou menos acentuado, aqui à frente já fica a reta tangente, já fica um pouco mais horizontal. E, portanto, isto corresponde, de facto, a uma zona onde a segunda derivada é negativa. Também corresponde a uma zona onde a concavidade do gráfico está virada para baixo.